Vim pra te louvar Vim pra te louvar Ele sentou com o meu eterno amor Vamos declarar Tu és nosso Senhor Vim pra te louvar Ele sentou com o meu eterno amor Vamos declarar Tu és nosso Senhor Vim pra te louvar Vamos esquentar Simba Já nos libertamos das trevas, das travas Redimidos pelo amor de Deus Agora sentimos melhor o sentido da vida Que contraria o viver sem solução Estamos nos amando maravilhosamente Respeitando as diferenças Vivendo na graça que nos enche de esperança E trata melhor as relações E trata melhor as relações Bate, 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 rebate na palma da mão Bate, bate, pulsando no seu coração Bate, 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 pulsando no seu coração Quem é cristão? Quem é cristão? Abra o coração, nossa oração, é de ameiação É amor espírita, é vitalidade Quero humanizar a humanidade Já nos libertamos das trevas, das travas Vem te gritos pelo amor de Deus Agora sentimos melhor o sentido da vida Encontraria viver sem solução Estamos nos amando maravilhosamente Respeitando as diferenças Vivendo na graça que nos enche de esperança E tratar melhor as relações Vivendo na graça que nos enche de esperança E tratar melhor as relações Esse é o nosso dia a dia, nossa paixão Rebar o amor e o sabor do coração Bate que bate, rebate na palma da mão Bate que bate, um santo no seu coração E o seu nosso dia a dia, nossa paixão Rebar o amor e o sabor do coração Bate que bate, rebate na palma da mão Bate que bate, um santo no seu coração Quem é cristão, abre o coração Nossa oração, é também ação É amor espírita, é vitalidade Quero humanizar a humanidade Quem é cristão, abre o coração Nossa oração, é também ação É amor espírita, é vitalidade Quero humanizar a humanidade Já nos libertamos das trevas, das cavernas Redimidos pelo amor de Deus Agora sentimos melhor o sentido da vida E contraria o viver sem solução Estamos nos amando maravilhosamente Respeitando as diferenças Vivendo na graça que nos enche de esperança E contraria o viver sem solução Vivendo na graça que nos enche de esperança E contraria o viver sem solução Esse é o nosso dia a dia, nossa paixão Rebar o amor e o sabor do coração Bate que bate, rebate na palma da mão Bate que bate, um santo no seu coração Esse é o nosso dia a dia, nossa paixão Rebar o amor e o sabor do coração Bate que bate, rebate na palma da mão Bate que bate, um santo no seu coração Quem é cristão? Abre o coração Nossa oração É campeiação É amor espírita, é vitalidade Quero humanizar a humanidade Quem é cristão? Abre o coração Nossa oração É campeiação É amor espírita, é vitalidade Quero humanizar a humanidade Eu quero Quero humanizar a humanidade Eu também quero Quero humanizar a humanidade Segura então! Vem, vem, vem! É isso aí! Valeu! Deus é bom! Boa! 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 Boa!